Mata pra lá e pra cá Toda macumbaria, magia, feitiço Ele vai desmanchar Ele vai guia-guia-guia-guia-guia-guia-guia-guia-guia-guia Toda macumbaria, magia, feitiço Ele vai desmanchar Diz o homem de grado Diz o homem de grado Tá, 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 lá e tá cá Tô, tá, tá, tô, Maria, da Gia Fez o que ele vai me matar Ele vai me enviar, me enviar, me enviar, me enviar, me enviar Tô na paz, tua Maria, matia Fez o que ele vai me matar Vejo o homem de paz, tô na paz, tá lá e pra cá Tô na paz, tua Maria, matia Fez o que ele vai me matar E ele vai me enviar, me enviar, me enviar, me enviar, me enviar Tô na paz, tua Maria, matia Fez o que ele vai me matar Ao ar, eu sou desse lugar Me enviar, me enviar, me enviar, me enviar A festa que você sentiu Ele veio para te enviar E Jesus, ouve o teu amor Ouviu a tua oração Ele vai me enviar, me enviar, me enviar, me enviar Ele vai me enviar, me enviar, me enviar, me enviar, me enviar E ele veio aqui te enviar E Jesus, ouve o teu amor Ouviu a tua oração Ele vai me enviar, me enviar, me enviar, me enviar E aí tu vai lá Vai lá o anjo, vai lá o anjo Vai entrar na minha beleza Vai lá o anjo, vai lá o anjo No meio da indireza Vai lá o anjo, vai lá o anjo Vai lá o anjo Vai lá o anjo, vai lá o anjo No meio da indireza É de um homem da meu fornata Apagado, é por aqui Tinta e daí Tinta e daí É de um homem da meu fornata Apagado, é no teu lar Enquanto tu tá aqui, varão tá indo lá Enquanto tu tá aqui, varão tá indo lá Enquanto tu tá aqui, varão tá indo lá E aí tu vai lá o anjo Operando, terriando, trabalhando Operando, terriando, trabalhando É o meu é, 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 o meu é o meu é Enquanto tu tá aqui, Tinta e daí E atuare em baixo, e atuare no pares da sua beleza E atuare em baixo, e atuare no pares da sua beleza E atuou no meio da igreja, e atuare na mão moderada Pra passar por aqui, e vai enxergar E atuare com a mesma coisa pra um barulho deslocar Ele passa, mas ele passa Mas ele passa, mas ele passa Cruzinha, me passa, liceja Ele passa, liceja, me passa Ele passa, liceja, leceja TrampMM Unde passa com louco Boy, que via essa peça Ele trabalha, beleza É tarde de rango Me curta tudo sai builta em casa Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, pra ver como a gente vai achar Ele vai lá, 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 ele vai lá Ele vai lá, 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 ele vai lá Ele vai lá, 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 ele vai lá Ele vai lá, vai lá pra ganhar Ele vai lá, vai lá pra ganhar Ele vai lá, vai lá pra ganhar Ele vai lá, enquanto eu tô aqui Ele tá indo agora, irmão É tarde de vitória Se é que o meu salão não acha Tá cansado, eu tô aqui Fica ele aí Fica ele aí Fica ele aí Fica ele aí Nessa mesa eu pira a torta, não vai passar, irmão Seu anjo tem um cheiro lá Mas olha o anjo, mas olha o anjo Fica ele aí Fica ele aí Ele vai lá, vai lá pra ganhar Fica ele aí Fica ele aí Fica ele aí Ele tá indo lá agora, irmão Isso aqui é profético Enquanto tu tá aqui, ele vai Ele vai lá, ele vai lá E o problema agora vai te baixar Ele vai lá, ele vai lá Enquanto tu tá aqui, o cara não tá aí Tá te operando, tá te operando Tá te operando, tá te operando Vai, 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 vai cair no pé nessa parte Ele vai lá, ele vai cair, vai cair no anjo É a cura que está aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui quem pode mentir Ele tá aqui, ele tá aqui É nessa parte, tem vitória pra ti Ele tá aqui Deixa eu te acarar, deixa eu te acarar Deixa eu te acarar, deixa eu te acarar Eu te acarar, ele tá aqui Enquanto tu tá aqui, tem vitória É nessa parte, tem vitória Ele tá aqui, tá? Não fecha o teu olhar agora, irmão Sinta a perfeita do anjo Porque ele tá aqui nessa tarde Ele tá aqui pra sol nesse corredor Eu que me dedicar, tem vitória agora Ele vai lá Ele vaginá Ele vai lá Ele vai lá Porque ela ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá Da tua cadeira ele vai lá Ele vai lá Sonho Ele vai lá Sonho Sonho Eu Ele vai lá Ele vai lá Sonho Eu Sonho quiser agora ele visita visita o seu barco visita curr我在 visita o seu barco visita curr believed visita o seu barco visita o teu filho pra quem dá богa briga visita o seu filho visita curroupa Wrapka visita... issita... visita... ei... Draino sale! adle sale! Lá tem um trem, celestinha Lá tem um trem, celestinha Lá tem um trem, é você ter que gostar Lá tem um trem, é você ter que gostar Lá com quem ela não entra Com quem ela não entra Com quem ela não entra Lá 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 com quem ela não entra Carro de fogo dentro deste lugar É varão de guerra, a família Carro de fogo dentro deste lugar É varão de guerra, a família O Deus que não viveu, tem poder O Deus que não viveu, tem poder O Deus que não viveu, tem poder Para todo mundo viver O Deus que não viveu, tem poder O Deus que não viveu, tem poder O Deus que não viveu, tem poder Para todo mundo viver O Deus que não viveu, tem poder O Deus que não viveu, tem poder O Deus que não viveu, tem poder Ele quer poder, tem poder Ele quer poder Ele quer poder Paraguaiá Carro de fogo Enfilo o mar E eu não me encerra Paraguaiá E eu não me encerra Paraguaiá E eu não me encerra Paraguaiá 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 Paraguaiá